Valeu, valeu! Tamo junto! Tô negu e o safadão, sucesso! Tô aqui pela primeira vez, tamo junto, tamo junto, boa noite! Conexão quebrada, o melhor copão da cidade! Vem, vem! Tô negu e o safadão! Galera e outras minhas, tamo junto! Olha, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto! Gente, que prazer, tá com vocês, tamo junto, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! É sucesso! Vem, senhor! Vai, deixa abaixo, deixa abaixo, deixa abaixo! Tá difícil de te ter aqui, quando eu acordo não dá nem vontade! Boa noite! Boa noite! Tamo junto, boa noite! Tamo junto, tamo junto! Vem, senhor! Tô aqui pela primeira vez, tamo junto! Saio, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora! Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você, e agora? Vem, senhor! Eu tô sendo um solteiro forçado, eu tô beijando sem querer ser beijado, era pra ter você comigo do meu lado! Eu tô na bagaceira, mas eu sou um bagaço, eu tô sendo um solteiro forçado, eu tô beijando sem querer ser beijado, era pra ter você comigo do meu lado! Tô na bagaceira, mas eu sou um bagaço! Vem, senhor! Tô aqui, safadão! Bagaceira! Tchiquitinado, senhor! Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo do meu lado Tô na bagaceira mas eu tô bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo do meu lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço É neguí safadão sucesso Esse rapaz tá cheio Galera embalou, galera embalou Segura, 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 cãe Segura, 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 segura Deixa eu dar bala no meu povo Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Esse é neguí safadão Tamo junto Gente que prazer estar com vocês Agradecer meu prefeito Obrigado pela primeira vez aqui Obrigado pela preferência Obrigado pelo convite Tamo junto Tamo Estarei aqui safadão Tchau Estarei aqui safadão Estarei aqui safadão Estarei aqui safadão Estarei aqui safadão Estarei aqui safadão